A gente muda de assunto agora para falar que hoje à tarde o Clube Atlético Votoporanguense entrou em campo contra o Primavera. A partida realizada aqui em casa na Arena Plínio Marim terminou em 3x1. Vamos conferir então os gols. Começa a partida aqui na Arena Plínio Marim e o Votoporanguense com a bola. Agora sim, partida rolando. Começou esta última partida da última rodada. Colocou a bola dentro da área, o desvio, gol! GOOOOOOOL! E o goleiro Tales, mais uma defesa para o Devereiro. Já cobrou o escanteio, colocou a bola dentro da área, desviado, olha o gol! GOOOOOOOL! Ele está na linha de fundo, faz o cruzamento, cabeceou, gol! GOOOOOOOL! 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 Ricardinho tenta virar o jogo aqui com o Gabriel Barcos. Ele domina. Faz o toque com o Nicolas, tem a tabela, entra dentro da área, o cruzamento. Fica com o goleiro André Luiz. E acaba. Quando acaba a partida... Não, ele marcou o pênalti. Ele marcou o pênalti. Gabriel Barcos, gol! GOOOOOOOL! Dá voto por Anguense! Isso aí, na próxima fase o Cave joga contra o Marília na primeira partida na sexta, fora de casa. O horário vai ser divulgado amanhã pela Federação Paulista. O jogo da volta é dia 31, segunda-feira, aqui em Votoporanga.